Among Us, o filme do Marco. Eu acho que esse vídeo aqui não tem vozes, então... Eu vou tentar dublar todos os personagens. Há algo de errado com a nave. O verde falou. A legenda tá da cor do personagem, só pra deixar claro. O quê? A fiação foi cortada. Ah, sim. Isso tem acontecido recentemente. O quê? E por que você não me avisou? Achei que fossem os ratos. Hum, sei. Razum, eu... Nós estamos no espaço. Não tem como ter rato, né? E? Não há ratos no espaço. É verdade. Isso é verdade. Hum, temos um impostor entre nós. Reúna todos na cafeteria. Eu tenho um aviso importante. Na cafeteria. O que está acontecendo? Não fui eu. O wi-fi não tá funcionando. O azul me disse que é a hora do lanche. Eu não estou vendo nenhum lanche. Quem colocou as ratoeiras no tubarão? Ratoeira eu não li direito. Agora me escutem. Eu tenho algo importante para falar. Recentemente tem acontecido algumas sabotagens na nave. Sabotagens internas. Ou seja... Um de nós fez isso. Um de nós é o impostor. Por que você acha isso? Eu não leio mais a voz do azul. O que estamos... Eu estou perdido. Mas ainda temos que continuar nossas tarefas. E quando vocês terminarem, venham até a enfermaria para fazermos o escaneamento de cada um. Eu já terminei minhas tarefas. Mas já? Eu também. Verdade? Hum, sei. Tá estranho isso, azul. Tem algo de errado acontecendo aí. Tá bom. Eu ainda tenho que fazer alguns downloads. Certo. Então vamos voltar aos trabalhos. Perfeito. Indo até a enfermaria. Chegar na enfermaria, no Mad Bay. Suba no escane. Subiu. Agora vamos ver se não há nenhum parasita em você. Ixi! Algo aconteceu com a energia. Eu vou até lá ver o que aconteceu. A Rosinha está lá. O que está acontecendo aqui? Alguém desligou a energia. Mas já estou cuidando disso. Pode ficar tranquilo. Socorro! Eu estou cego. Uhum. Sei. Você está cega, azul. Sei. Mas quem pode ter feito isso? Eu não sei. Quando eu cheguei aqui eu não tinha ninguém. Pessoal, vocês tem que ver isso. O que aconteceu, branco? O laranja. Encontrei o corpo dele no corredor. Vixe! Quem será que fez? Será que foi o azul? Estou suspeitando o azul. O laranja está morto. Então isso confirma o que eu disse. Realmente tem um impostor entre nós. Então eu tive uma ideia. Vamos começar a andar em duplas. As duplas são... Branco e azul. Amarelo e vermelho. Roxo e eu. Assim não estaremos sozinhos. Será mais fácil. Será mais seguro, quer dizer. Agora, vamos voltar às nossas tarefas. Está lá no O2. Consertando as coisas. Galera na Elefk fazendo os downloads. Ligando os fios. Alguns na comunicação. Isso não vai demorar. Vai. Essa tese é muito chata. Parece que sim. Então eu vou dar uma olhada no corredor. Vai lá, Roxo. Vai lá. Ixi. O que apareceu ali? O que você está fazendo aqui? Você devia estar com a sua dupla. Você é o impostor. Ah, mano. O Roxo foi de base. Que barulho foi esse? Deve ser os ratos. Não, não tem rato azul. Você não entendeu isso ainda. Oxi. A Roxo está demorando. Vou até lá ver o que aconteceu. E vai encontrar o corpo da Roxo no chão. Não. Mas quem será que fez isso? Acho que não foi o azul. O azul estava lá perdido. Mas em dúvida. Também não foi o verde. Tete, o que está acontecendo aqui? Tem que ver quem ficou sem dupla por um tempo. Vermelho. Eu encontrei o corpo da Roxo. Não havia ninguém quando eu cheguei aqui. Eu e o amarelo estávamos juntos o tempo todo. Então não é possível que seja um de nós. Algum tempo depois. Vamos reunir todos na enfermaria. Boa. Ó. O verde... A Roxo saiu. Quem ficou sozinho? Eu e o azul estavam juntos o tempo todo. Se for assim, o único suspeito é o verde mesmo, né? Mas eu acho que não é o verde. Vocês não acham que eu fiz isso? Acham? Por que eu faria isso? Porque você foi o único que ficou sozinho. Talvez a Roxo pode ter descobrido que ele é o impostor. Não. Acho que não foi isso. Desculpe, verde. Mas vamos ter que fazer isso. Botaram nele. Vamos jogar ele para fora da nave. Não. Não era o verde. Eu acho que é o branco. Eu acho que era o branco. Ele deu uma saída rapidinho. Matou a Roxo. E voltou para perto do azul para poder pegar a Alibi. Vermelho e amarelo falaram que estavam juntos. O azul não confirmou que o branco estava junto dele. Agora que o impostor foi. Podemos voltar à base e relatar isso. Algum tempo depois. Amarelinha na segurança. Está olhando as câmeras para ver se enxerga alguma coisa. E talvez o dinheiro mesmo impostor. Mas ainda tem algo estranho acontecendo. Fica de olho, amarelinha. O que é isso? O que é que você viu? O que ele está fazendo ali? Espera, mas não tinha um preto. Tinha? Era azul e branco. Espera, era azul e branco ou era preto e branco? Acho que esse... Acho que esse preto não estava junto na reunião. Você... Você era o verdadeiro impostor. É, vocês jogaram o verde fora à toa. Exatamente. Lá, 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 lá. Azuzinho só cantando. Opa, Azuzinho, não viu não o corpo? Amarelo foi encontrado na câmera. E ela era a sua dupla. Não, azul era branco. Eu estou perdido. Quem eram as duplas? Já esqueci. Boa. Apertou o botão. A bagunça já acabou. Não precisa mais apertar isso. Não. Amarelo foi assassinado. Então o verde não era impostor. Isso quer dizer que... O impostor ainda está vivo. Exatamente. Ele só pode ser um de nós três. Pois é. Se aquele preto realmente... Aquele preto era um quarto impostor. Era um quarto tripulante, quer dizer. Um de nós é o impostor. Mas quem será? Então isso tem que ser resolvido agora. Agora... Concordo. Vai. Decidam. E eu acredito que seja você, branco. O quê? O que você acha isso? Bem... Eu não acho que seja o azul. Pois é. O azulzinho está ali, ó. É verdade. Mas eu acho que seja você, vermelho. Será que era o vermelho? Afinal... Foi você que acusou o verde. É verdade. Você fez o verde ser jogado fora. Faz sentido você querer que ele seja expulso. Então... Diferente de vocês, eu já descobri tudo. O quê? O que está acontecendo? Ainda não descobriram. O verdadeiro causador de estudo. São os ratos espaciais. Ele está nadurrado até agora. Você é idiota? A amarela foi morta na sala de segurança. Ou seja... O rato pode ter entrado pela tubulação. Azul! Não existem ratos espaciais. Você tem que entender isso. Hum... Se isso for verdade, o mais susfeito para mim é o branco. Ele que reclamou das atueiras que eu coloquei na tribulação. O que ele estava fazendo nas tubulações? Talvez ele seja um rato gigante. Ou o impostor também. Isso é verdade, branco? Vixe! Eu não preciso me esconder de qualquer forma. Afinal, só resta vocês dois. É verdade. Tá um contra dois. O impostor ganha. Isso não se parece com o rato. É... Era o branco esse tempo todo. Vocês se deram mal. É só ele matar um que vocês já erram. Despeçamos ele. Como é que vamos vencer ele? Vocês têm que apertar o botão rápido. Eu sei lá. Quando estava fazendo o duplo com o branco... Você não desconfiou de nada. Pois é. Eu estava muito ocupado com aqueles fios. Eles eram muito difíceis. É, você não está enxergando muito bem as cores. De qualquer forma. É estranho pensar que o branco é o impostor. Ele estava matando nossos amigos esse tempo todo. E eu acusei o verde. Pois é, você acusou errado. E depois você resolveu jogá-lo para fora da nave. Sim. Você fez errado. Espera. Azul! Eu tenho um plano! Qual será o plano dele no 2x1? Onde esses dois foram parar? Achou! Atrás de você! Achei você! Vai! Sai correndo agora! Já era, vermelhinho! Peguei você! Achou mesmo que poderia escapar? Acabou para você, vermelho. E quando você morrer, vai ser fácil acabar com o azul. Afinal, ele é meio idiota. Acontece! Olha para onde você está agora! Eu não consegui ler a outra frase. Este lugar... É, você está na sala de ejeção. Você não está pensando em me jogar para fora. Se isso acontecer, você vai junto. Eu não me importo. Azul! Agora! Eu já confundi as vozes tudo. Está todo mundo falando com todas as vozes por si. Cada frase é uma voz diferente. Jogou os dois fora. Só o azul ganhou, então. Safe. É, está os dois. A deriva no espaço. Só o azul levou a vitória. Mas, na verdade, no jogo não tem como isso acontecer, né? Parece que no final só restou eu e você. Você quem? O rato! Boa! Sabia que tinha um rato. E aí, vocês chegaram a suspeitar do branco no início do vídeo? Eu estava suspeitando o azul, que ele estava metendo o louco com esse troço de rato. Mas, acabou que não era, não. Mas, aproveita agora para clicar no dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Fazer uma maratona assistindo vários vídeos aqui no canal. Tem vários reacts de animações de Among Us aqui. Se você gostar desse tipo de vídeo, assiste aí vários, um atrás do outro. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!